Hoje eu vou contar para vocês o quão importante é um objeto inventado por cientistas para a filosofia da ciência, talvez mais do que você tenha imaginado. Talvez você já tenha percebido ele na thumbnail também. Mas vamos lá, vamos aqui para mais uma parte das explicações sobre o livro O que é a ciência, afinal? Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Seguindo aqui, então, nas explicações sobre o livro, o que é a ciência final, a gente vai avançar um pouquinho mais no texto. Mas antes, queria pedir muito para vocês, se vocês estão chegando por aqui agora, dá uma olhada nos outros vídeos, né? Porque esse está meio que no meio do caminho. Mas, principalmente, se inscreva nesse canal, segue a gente no Instagram, arroba Filosofares, a gente quer crescer lá também. E não se esqueça de conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O Filosofares tem muita coisa, mas a que eu mais indico para vocês é o nosso site filosofares.com.br, porque lá está tudo que a gente faz na internet e até fora da internet. Tem muitos conteúdos para você conhecer mais de filosofia, ampliar os seus estudos, ampliar o seu olhar sobre a filosofia. E também tem uma lojinha maravilhosa de produtos físicos, canecas, botas, camisetas exclusivas aqui do Filosofares. E comprando essas coisas na nossa lojinha, você apoia o nosso canal. Outra maneira de apoiar o nosso canal também é se tornando membro. Aqui embaixo tem um botãozinho, torne-se membro. Esse é um convite para que você aproxime-se mais aqui da nossa vida filosófica e também apoie o conteúdo de qualidade gratuito filosófico na internet. Bom, depois desse tanto de aviso, vamos voltar aqui ou continuar aqui nossos estudos sobre o livro que é Ciência Afinal. Imagina que você está olhando ali para o céu de noite. Já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Você vê as estrelas, a lua, e se você tiver um objeto próprio, até mesmo você consegue ver os planetas. Bom, você já sabe que esse objeto é o telescópio e ele é o tema central desse vídeo e ele mudou a astronomia e a ciência moderna. Mas o que talvez você não saiba é que eles, esse telescópio, tem um papel fundamental na filosofia da ciência. Aqui no livro O que é Ciência Afinal, que eu estou lendo aqui no meu Kindle com vocês, Chalmers nos convida a viajar no tempo de novo até o século XVII e XVIII, onde dois famosos cientistas, um que eu já citei aqui, o Galileu, e o outro que eu não citei ainda, o Kepler, usaram telescópios para fazer descobertas incríveis. Eles observaram o céu e fizeram afirmações sobre o que viram. De um lado, o Galileu disse as luas de Júpiter são visíveis através de um telescópio. E ele estava certo. Quando a gente olha para Júpiter com o telescópio, é possível ver suas quatro grandes luas. A questão é que nem todos concordaram com Galileu na época. Alguns diziam que as manchas que ele via eram apenas defeitos no telescópio e outros ainda falavam que o instrumento dele não funcionava bem e, além disso, até atrapalhava a observação científica. Então, como resposta, Galileu argumentou que, se fossem defeitos, outros planetas também deveriam ter manchas semelhantes. O que não era o caso, né? Então, quando ele olhava para outros planetas, não tinha aquelas manchas. E ele estava certo de novo. Com o tempo, os telescópios, então, melhoraram e a afirmação que Galileu fez séculos atrás foi confirmada. E, de outro lado, então, tinha Kepler, que, por sua vez, disse que Marte é quadrado e inteiramente colorido. Apesar disso, essa afirmação não resistiu ao teste científico, como a afirmação de Galileu resistiu, né? E olha que ele nem sofreu tantas críticas assim. À medida que os telescópios melhoraram, a ciência percebeu que Marte não era quadrado e, muito menos, ele tinha cores intensas, diferentes. Então, Kepler teve que abandonar essa teoria. Nos dois exemplos, gente, que eu acabei de dar aqui, que são exemplos do Chalmers, existe uma coisa em comum. E essa coisa é, como eu falei, o telescópio. Em ambos os exemplos científicos trazidos pelo autor, o telescópio aparece sendo a principal ferramenta de observação e teste de afirmações empíricas científicas. No caso de Galileu, o instrumento foi usado para falsear a afirmação dele a respeito das luas. Ou seja, o físico, de forma muito esperta, ele afirmou que as luas de Júpiter, se elas fossem manchas, elas deveriam aparecer em qualquer observação feita com aquele telescópio. O que não era verdadeiro, o que não aconteceu. Ele olhava para outros planetas e não tinha mancha. E no caso de Kepler, o mesmo telescópio foi aperfeiçoado e negou a tese do formato e das cores de Marte. E é esse exatamente o ponto que Chalmers quer chamar a atenção para mostrar uma crítica ao falsificacionismo de Karl Popper. A dependência que as nossas observações e testes têm de nós mesmos. Ou seja, dos nossos sentidos, dos nossos métodos, dos nossos instrumentos. O avanço tecnológico desses próprios instrumentos pode levar a mudanças de observações e testes que antes eram conclusivos e que passam, por causa disso, a não ser mais. Então, um instrumento pode falsear uma tese forte ou o mesmo instrumento pode afirmar uma tese fraca. E isso deixa a ciência baseada no falsificacionismo com critérios muito frágeis. Em outras palavras, gente, conclusões científicas elas podem mudar de acordo com o avanço tecnológico. Dessa forma, então, a gente não pode dizer uma verdade conclusiva sobre um fenômeno natural e ainda a gente não pode também falsear de maneira conclusiva nenhuma afirmação e nenhuma tese científica. Se isso acontecer, a gente pode estar falseando de maneira injusta uma teoria que futuramente com outros instrumentos pode ser comprovada como certa. E isso acontece o tempo todo porque os instrumentos de testes eles são aperfeiçoados à medida que a ciência avança. Bom, então vamos voltar ao texto do Chalmers porque ele traz mais uma história aquelas histórias interessantes da filosofia da ciência onde isso fica bem explícito. Vamos ver um exemplo bem detalhadamente aqui. Quando Maxwell publicou os primeiros detalhes da teoria cinética dos gases em 1859 no mesmo artigo ele reconheceu o fato de que a teoria fora falsificada por mensurações dos calores específicos dos gases. 18 anos mais tarde comentando as consequências da teoria científica ele escreveu Algumas delas são, sem dúvida bastante satisfatórias para nós no atual estado de nossa opinião sobre a constituição dos corpos mas há outras propensas a nos espantar além de nossa complacência e talvez decisivamente nos libertar de todas as hipóteses nas quais até agora encontramos refúgio naquela meticulosa ignorância consciente que é um prelúdio a todo o avanço no conhecimento Todos os desenvolvimentos importantes no interior da teoria cinética ocorreram depois dessa falsificação Mais uma vez é afortunado que a teoria não tenha sido abandonada diante de falsificações por mensurações dos calores específicos dos gases como o falsificacionista ingênuo pelo menos seria forçado a insistir Bom, vocês já sabem vou explicar aqui a citação Uma curiosidade é que esse físico James Clerk Maxwell citado aqui por Chalmers é um dos grandes pensadores que influenciaram Albert Einstein A gente vê na citação que o cientista assim que conclui uma de suas principais contribuições para a história da ciência a teoria cinética faz dele mesmo uma falsificação em uma das suas premissas da tese que ele tinha acabado de levantar ali Ele faz isso através de medidas de temperatura que foi o teste ali que ele usou Então, apesar disso gente o cientista não estava disposto a sacrificar toda a teoria por causa de um único aspecto ou uma premissa que havia sido falsificada Isso mostrou que a falsificação ela não destrói ela não destruiu a tese inteira mas fortaleceu ainda mais essa tese porque todos os avanços mais importantes dessa teoria só foram realizados depois da falsificação Vamos fazer uma breve aprofundada aqui nesse aspecto Uma tese é composta de várias premissas várias afirmações que vão sustentar toda uma teoria Por exemplo a teoria da gravidade ou a teoria da relatividade tem várias premissas dentro de si Todas essas premissas elas sustentam a teoria toda A gente tem que sempre lembrar que no caso das teorias físicas muitas dessas afirmações são e vêm de observações e cálculos Então, gente quando se tenta falsificar essa teoria o que está sendo contestado exatamente é a premissa uma das premissas ali que sustenta a teoria toda É por isso que Schaumann faz duas críticas sérias ao falsificacionismo A primeira é que a observação não gera falsificações conclusivas de teorias e a segunda é que mesmo com algumas premissas falsificadas uma teoria pode estar correta e pode inclusive se desenvolver e muito como foi dado o exemplo aqui Bom no texto do Schaumann também a gente vai ser lembrado de um evento histórico famoso mais um a mudança do sistema geocêntrico para o heliocêntrico esse você conhece né Durante séculos as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo mas então Copérnico propôs uma ideia diferente dizendo que na verdade é o Sol que está no centro apesar disso muitas pessoas criticaram essa ideia e tentaram falsificá-la inclusive com um certo sucesso porque os métodos dele tinham algumas fragilidades olha só segundo Schaumann se a gente tivesse seguido apenas o falsificacionismo a gente poderia ainda hoje acreditar que o universo gira ao redor da Terra de nós né para resumir então Schaumann nos mostra que a ciência é mais complicada do que apenas falsificar teorias ela envolve observações instrumentos testes e o uso de tecnologia e mesmo quando uma teoria é falsificada em partes isso não significa que toda a teoria tem que ser descartada e que ela está errada bom esse conteúdo é um pouquinho menor do que o anterior mas ele complementa o anterior então dá uma olhadinha aqui nos links que eu estou deixando dos vídeos anteriores também confere aqui na descrição do vídeo vários links inclusive para comprar esse livro que a gente está estudando aqui aqui do lado estou deixando para vocês outros dois vídeos de filosofia da ciência de modernidade na verdade também complementam esse aqui muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima tchau